E represento o orgulho máximo da nossa nação A nossa bandeira nacional Prosseguindo o desfile, vamos receber o pavilhão estadual Representando o estado do Pará Do qual vem vislumbrar a semana da pátria Sendo conduzido por seus porta-bandeiras e suas guardas de honra Ressaltamos a participação do aluno Magson Benedito Duarte Que é atendido no AEE, Atendimento Educacional Especializado Conduzindo um dos pavilhões do estado E representando assim todos os alunos da educação especial Atendidos na nossa escola Aproxima-se do palanque o pavilhão municipal O qual retrata o mistério da Amazônia E o orgulho do povo chimango Conduzido por seus porta-bandeiras e suas guardas de honra Vamos aplaudir o pavilhão municipal Representando o orgulho dessa terra Vamos receber o pavilhão escolar Que representa o orgulho da comunidade do bairro da liberdade Dando continuidade a este desfile Temos duas alunas Conduzindo o estandarte com o nome que identifica A escola municipal de educação infantil e ensino fundamental No Unicel Gantus Em seguida, temos um aluno conduzindo o estandarte da patrona da escola Uma vez que esta instituição de ensino Vem para esta avenida mostrar seu empenho Dedicação e valorização aos alunos Em sua formação educacional e cidadã Nesse momento queremos apresentar à sociedade alenquerense Três alunos que conduzem a faixa com o tema do desfile Alenquer, Alenquer Terra que ninguém conhece Vamos receber com os nossos aplausos Os alunos do pré 2 Conduzindo a faixa deste pilotão Com o sub-tema Inovação, Arte e Música Este pilotão vem homenagear os grupos folclóricos Zé Matuto e Matutando O grupo folclórico Zé Matuto Nasceu na comunidade de São Benedito Através do grupo de jovens chamado GEL Jovens em busca do Evangelho Libertador Objetivando dinamizar a cultura chimanga E incentivar os jovens ao amor pela arte Neste momento vamos receber as alunas Ana Graziella e Daphne Representando o grupo folclórico Zé Matuto Com os nossos aplausos estão os alunos Andréia e Raimundo Que também representando o grupo folclórico Matutando em Férias Temos também a participação dos artistas Da terra O senhor Francisco Antônio Mais conhecido como Paim Francélia Martins Vocalista da banda Swing De Nelson Do grupo Essência do Samba Dig Sena Josilei Silva Vocalista da banda Forró com Mel Em seguida Temos mais um pilotão formado por alunos do primeiro ano Os quais tem a honra de apresentar ao público o sub-tema Cachoeiras e Lagos Além que se destaca por suas belezas naturais Entre elas estão as cachoeiras do Vale do Paraíso Distante cerca de 58 quilômetros do centro da cidade Um vale formado pela extinção de um rio Que com o tempo foi se transformando em igarapé de águas cristalinas Que corre sobre lápides de pedras E cai esplendorosamente formando diversas cachoeiras Destacando-se as cachoeiras do Paraíso Doze metros de queda Véu de noiva Dezoito metros de queda Com poço próprio Para mergulho com lanterna E preciosa Trinta e cinco metros de queda livre Ideal para a prática de rapel Quanto aos lagos Destacam-se as belas paisagens com vitórias rejas Garças e as conchas de Itã Dos lagos mais conhecidos do município de Alenquer são Lago do Jaburu Lago do Arariquara Lago do Taxi Lago do Itacarará Lago do Cuipeua Lago do Samaúma Lago do Jaracituba Entre outros municípios Vamos aplaudir a mulherada Representando as mulheres surubiús Temos também a participação das jogadoras Em vários times de futebol do nosso município Muitas delas brilham dentro do campo E fazem alegria para o público que as prestigiam Sendo cada vez mais reconhecidas e valorizadas Em nosso município e região Neste pilotão Temos a participação do time Havaí Feminino Que vem trazendo os uniformes Temos também do Milan Feminino De Alenquer E Havaí Feminino Que vem trazendo os uniformes de jogo E trazendo os troféus Conquistados por seus times Vamos aplaudir nossas mulheres esportistas Vamos receber neste momento o pilotão composto pelos alunos do sétimo ano Com a faixa cujo sub-tema é Movimento de A base dos pilotões dos alunos Nós temos o pilotão A base dos pilotões dos alunos do sétimo ano A base dos pilotões dos alunos do sétimo ano